E aí meu bonde, só de boa, satisfação mano, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal Mais um vídeozinho de GTA RP, né? Vídeozinho de qualidade pra vocês que curtem assistir meu vídeo, né? É lógico que meu vídeo é de qualidade, né mano? Porque se não fosse qualidade eu ia ser um merda Mas eu não sou um merda não, então eu venho trazer uns vídeos de qualidade pra vocês Vídeozinho de GTA RP na cidade do Brazuca City, como sempre, a gente só joga nela Agradecido como sempre, mas antes de você ver o vídeo, você vai e deixa seu like pra gente, mano Deixa o like aí antes de começar a ver o vídeo e deixa o comentário depois do vídeo falando o que você achou do vídeo, certo? O que é isso, cara? Bora, você vai aqui Você dá mochila aí Opa, você tem o telefone? Ih, o carro não quer te trancar não, mano Nossa, esse carro é uma bosta mesmo Puta que pariu Você perdeu o chapéu, meu dois Bora, bora, bora Calma o carro Eita no porta-malas aí, rapaziada Pô, deixa eu falar pra você, eu vou ter que sair aqui, hein Pra você não ter contato, não? Pera aí É, anota meu zap Pera aí, fica quietinho aí Dá barra tronca Quer anotar o zap? Pera aí, pera aí, pera aí Fala aí Apareceu aí? 084136 Pô, deixa eu te falar Leva onde a gente se encontrou lá Aceita aí, ô cavalo, não tá aparecendo, não? 084136 Guarda o carro Dá barra tronca, pô Parra Não é com ombro Foi? Não, parecendo não Só arvou, mano, depois te chamo, leva lá Beleza Vamos lá, rapaziada, barra tronca aí, não parada Apaziada, ó, carro ficou limpinho aí Tinha um mecânico ali dentro ali, viu? Tá louca de ser safado, você quebrou a porta do carro, pilantra Ô louco, eu não, mano Pera aí Que carro vex, pneu furado Que é isso, cara? Tá me furando meu pneu? Fala que é fazendeiro, que é essa bota furada aí Isso aí, barra tronca Esse aqui é só pra me andar de vez em quando, essa bota Ameu ovo, você não tem mais bota nenhuma, não Que é isso, cara? Você sabe o que você tá falando? Eu sei, com bota Leva pra lá onde a gente se encontrou agora Bora fazer o... Bora fazer o corre logo, chefe Quer roubar, né, maluco? Tu quer roubar, né? Bora logo Vou roubar, vou roubar onde? Ah, vou acelerar lá Ah, vou acelerar a cara do caralho Vem falar que vende machado, é verdade? Não, aí vendia Diz que aqui vende, ó, nessa mochilinha ali Bora ver se é verdade Né, ela vendia, mas agora tá vendendo só caixa vazia Ué, mas não vende mais nada? Carbói, carbói, carbói Os caras falaram que bota... Leva eu... Leva eu lá onde a gente se encontrou, cara Eu quero ver, eu quero ver Como que compra esse trem aqui que o pessoal falou Comprar trem, você tem que ir lá na estação Cê tá me desacreditando, maluco Caixa vazia pra quê? Não marca não, porque tu tá dentro do porta-mata Que aí, velho, não tá... Dá meu carro aí, maluco Que que cê tá fazendo isso, cara? O carbói, cê não tem porra... Vamos pegar de pancada? Piaça Vai quebrar o carro Bate as horas aí, velho Vai lá na garagem pegar outro carro Porque isso aqui já tá tudo fodido Tá tudo fodido Ah, muito legal Bora, bora, bora Tá aqui já tá... Vou usar bonitinho, bora Aí, eu sou o melhor piloto que tem aqui nessa cidade Então bora ver se você está fazendo Só os mitos que dirige essa nave Pô, vai lá, vai lá que eu preciso... Essa bosta furada aqui, meu furado, velho É por isso que tem que ser mito, velho Carro velho do cara, hein Respeita meu carro, maluco Para aí, ó, para aí, tem uma garagem aí Para aí, para aí Passou Bicho burro Bota a cinta aí, rapaziada Que tá feita a ação por lá dele Esses homens aqui já tá de atiração já, né Não passa no hidrante não, porque senão o maluco vai cair aí E esse monte de coiseira aí, mano Nossa, que merda, né Vem essa caminhonete velho aqui, ó Bora, rapaziada Aí, ó Eu já saio muito atrás Porta-mala à vontade pra todo mundo aí, hein Aí, eu já saio muito atrás, velho Quero ver todo mundo doidão Teu Olá, olá Vou no caso da doutora ali, ó Cada doutora ali, ó Olha o carrão dela Entra aí, doido Ih, ele tá louco aí Vai lá cantar, mulher Isso aí, isso aí Sai dessa vida, rapaz Entra daí, cara Vai, tá bom Manhã não deu nem moral pro seu palhaço Mas a gente se desce, gente Isso, isso, isso Tá bom? Péssica a caminhonete no Fusca dela O cara fica zoando Sobe 10 Cala a boca aí Ah, você não tem nem dinheiro, não fala, lindo Ô fazendeiro Ô fazendeiro Ô, ô, ô Bora fazer nossos corre-logos Tem uns lá no meu AP, mano Bora comprar cá, chave logo Tu vende, cara Arma, eu quero um Tenho 4A, mano, meu AP Quatro 5Vzinha e 200 balinhas Vê se tem alguma coisa no porta-malas dessa merda Aí se tem uma AK aí, mas não sabe Dia de sorte Quem tem dinheiro, tem Quem não tem, não compra Que doideira, cara Quem tem dinheiro anda armado Quem não tem, não anda Quem consegue abrir esse carro aí Abre aí, vê se tem alguma coisa boa no porta-malas Vamos lá comprar o OKPIC Vocês é muito bom Vocês não sabem que tem que ter um Uma chavinha pra abrir um carro não Bora comprar logo, chefe Bora logo, tô na loja Ou faz meia hora que eu quero ir na loja Aí, ó, aí, ó Rapaz, você já tá acelerando muito o seu otário Cuidado de abrir o meu, tá? Vou sair de perto Desce aqui, ó Ele não sabe fazer isso aí, não Esse cara tem uma cara de tapada Que isso, cara? Para assim, não Que cara de idiota que ele tem? Vai lá, cara Vai lá, não confirme, não Faz o seu aí, ô idiota lá Tô falando aí, idiota Vai se foder, mano Eu fico entregando essas merda na mão de um idiota Vou pegar então e faz Ah, puta que pariu, viu? Vai essa merda Vai, fica no feitiço Dá pra ele, quero ver Dá pra ele, vai lá Faz pra ele Faz o seu aí Faz o seu pra mim, cara Não recebi nada, não Alguém recebeu Recebeu? O cara tá com medo de roubar a parada Cadê? Calma, tá por onde? Aqui, mano Depois dá pra Cadê a chave, ô? O cara tá aqui Indo pra aquele lugar lá Que a gente tava vendo gol Vem cá, tô com a cama Amarok Amarok Muito burro Muito burro Perdeu a chave, bicho burro Tá tá roubendo? Bicho burro Bora, bora E o louco correndo O que que ele tá arrumando? Tropela ele Ô chefe, bora lá arrumar Bora lá arrumar essas costas Bora, mano Você tá procurando Bora na loja Ah, o meu tá travando O meu tá travando Você tá com a lojinha aí? Você conseguiu um golfe, cara Tá vendo a vaga que tá agora? Esses ônibus Aqui, ó Aqui, ó Tem um golfe aqui É, pelo menos Vai pra frente, pra frente Pra frente Aqui, tem um golfe Tinha um, é, tinha um aqui Saiu Olha lá, tinha um lá Só que eu tô enregaçado ali Enregaçado vale dinheiro também Ali, tá ali embaixo Ah, não, mãe Ali tem um golfe, né Tem um mecânico Fala que o carro tá quebrado É, bora Quem tá com o celular aí? Lá, ó Tô aqui na frente, cara Na Amarok Vem cá Meu Deus, velho Você tá no golfe Você tá no golfe Olha lá Tem azul lá na frente, lá Ó Eu vou pagar de foi Vem reto, vem reto, cara Você tava de frente com nós Vem reto Pera aí que eu vou encher o saco dele Pera aí que eu vou encher o saco dele Maroca aqui na frente, doido Pera aí, pera aí Ele deve ser cego, né Não Que isso, cara Ah, velho Ué 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 Ah, ele roubou o golzinho já, ué Ei, ei Troca, troca Troca esse golfe In-lock-pick Pra nós tudo, aí Troca esse golfe In-lock-de-chavinha-mestre Aí pra todo mundo Vai, vai logo Procar essa bosta, rapaz Vamos Ué, quem tá correndo lá embaixo? Tem alguém correndo lá embaixo É um maluco, cara É um maluquinho Ele foi ver Bora logo, bora logo Ele passou reto, cara Então vamos, vamos Deixa ele, depois eu pego ele Bora, bora Porque ele ganha dinheiro Olha esse cara aí, ó Esse cara lá Ele cara lá da moto Foi suspeito, hein No mínimo suspeito Comprou onde, Samara? Lá no... Cosserinho Onde que ele... Lá no site É Quanto foi? Não lembro Acho que foi sem pilão, não foi? Ele bateu, ué Eu perdi Vai desmontar, não vai? Navarra, já sabe onde que vai Tá nem largado pra mim, não Ei A polícia aí tá seguindo nós Caramba, tá Seguindo ele, cara Sério? Olha lá, cara Caô, caô Bota lá, bota lá A polícia tá seguindo você, cara? Tá aí mesmo, olha lá, ó Ele... Bora lá, bora lá Tá seguindo Não, 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 não Segue eu, mano Segue eu Amara, que quebra pistola, hein Tem como roubar dessas? Tem, hein Tem como roubar qualquer um, né Qualquer um, né Aê, meu bom Nós trouxe a camionetinha amarelinha E esse golfinho azul O golfinho não vale nada, não Você é louco? O golfinho vai, você é louco A camionete que não vai, não O golfinho não tá valendo mais nada, não, cara O golfinho não vale nada Vocês são muito bu, vocês não pegam a informação da cidade, não O golfinho não vale nada, não, é? Não, é, por que não? Ah, é um bug aí da cidade Que bosta, cara E agora? Agora eu vou roubar outro carro Ô, me arruma esse carro aí que eu vou ali buscar Ah, você vai buscar o seu É sério? Não, você não vai buscar Não, o problema é seu E daí? Pega e encheu o saco Não, filho, pode encheu o saco Ah, e eu com isso? Ele pegou o carro do caro, velho Já era, o carro é meu agora Eu tava conversando Seguinte, seguinte, fala aqui O golfinho é o único carro que não vale nada É que eu tô no carro, cara Eu não tô no carro É, aí ele não vale, velho Tá mexendo, maluco? Tá mexendo, maluco? Mas, 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 olha aqui, então, não pode dar tiro Eu não vim aqui não com ele, né? Vamos saber que eu não pega mais estranho, velho Faz assim, faz assim, usa ele pra você roubar os carros, tá ligado? Você consegue botar isso aqui na caixinha? Não consigo nada Eu acho que não consigo Tem alguém perto aqui da... Eu vou ficar com essa bosta aqui, eu vou levar ele ali e já tô voltado Tem uma garagem aí dentro, não tem? Tem Só que eu não posso deixar meu carro aqui, eu não posso deixar meu carro aqui Vai lá, velho Guarda lá, é meu, na garagem sua lá Esse imbecil que tá enchendo sapo Vai, 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 vai Ô, monta aí, monta aí Ô, foi mal, 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 foi mal Dá uma bala, não, dá uma bala, não, foi mal Vai lá, cara, leva meu landing que vai mexendo no seu carro Usa ele Pé, cadê os caras do gol? Ele leva o maluco Fala aí, qualquer gol Eu trouxe um golfão, meu golfão vale bosta, né? Não, golfão não vale Fala que você mexe O pão não vale nada Opa Opa E aí, meu copado Pinta aí pra mim É pra já isso aqui? É isso aí mesmo É isso aí mesmo Então, pronto, maluco Valeu o quê? 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 Não, mete do carro, né, cara? Primeira lição conhecida na sua vida, cara Nunca confio em ninguém, você entendeu, maluco? É, vai que nós é uns caras aí que tá... Papo de bandido pra bandido Pegar visão Pegar visão Pega visão Pega visão Pega visão É nóis É nóis coroa eu sou o rei do galo é o que é isso chegar eita o rapaz é bom mesmo eu tinha falado e quanto que custa moto é que não é minha não você sabe o valor dela é o café o cara que precisa de uma moto é o cara do áudio por isso que ele segura o golfinha e algo fique embora rapaz não viu o tapado lá quanto que custa aquela moto ali como a sua mesma e minha chefe de espera o mano eu tô só com uma chave lox pais agora o senhor disse é porque fala que o dinheiro bora 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 só quando é prevenção bora roubar é que eu sou acostumado a acertar tá ligado na frente era aí peraí uma coisa que é o cadena é o carro na frente e esse de bicicleta vai tomar uma bosta vambora o que é isso o que é o golzinho corre com uma bosta essa merda aqui é uma bosta que esse carro aí é de bandido né cara esse cara vendo nós todo horrorinho do carro dele vai passar nós tudo vai passar ele filho vai querer comprar mas quem tá querendo comprar me out aí o rei do gás só tenho lá na minha fase lá e do lugar de não tem um evor eu queria uma Abgeordninha v init Shield Iсть coaching com um gasolina tem que tá com o porcento 11 aqui tá 11 então marca um posto marca um posto tá acabando e aí tem galão em já não acho que eu vou sair aqui amanhã nós tá vendo ela vai dar uma conta e que dinheiro vai pagar isso está no 50% aí que grande é daquela BMW aquela moto lá é porque é isso cara se mexeu tudo não só eu não dá muito trabalho ficar enchendo vamos lá voltar lá roubar aquele carro aqui tem um esconderijo aqui ó aqui tem um esconderijo ó aqui direto fica calma agora tá ficando agora lá que tem esconderijo que me ensinaram ali quando o povo vai lá naquele cabeleiro porra viado você já foi aquele atrás do Bahamas lá não atrás do Bahamas não eu sabia que era proibido não tá mas o meu tá travando agora mano tá dando fazer bosta não peraí 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 você vai ali naquele bico de volta aí 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 alguma coisa que não tem bosta nenhum bora pegar aquele carro lá mesmo obviamente tá ruim tá travando tudo mano ó aquele carro lá é velho mano será que não vale nada vale bosta nenhuma tem que ir na porta da favela mano às vezes ninguém os cara deixa o carro almoçando aí 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 tem mais um golfinho bosta bosta roubar o ônibus roubar o ônibus não sabia que o golfe não o golfe não vale nada olha já levei um golfe já que vale a pena chamar o mecânico aí está explodido mano é ver que não vai chegar aqui vai xingar vai acabar com sua vida sabe antes que eu roubei um helicóptero uma vez roubei lá na gente que é o puteira ali como é que chama ali e garage pode roubar qualquer coisa qualquer lugar se fica com medo de roubar que chocante policial e tem um monte de carro com essa cor passa lá passa para as pessoas devem estar atrás de nós vamos fazer rolo com os caras falando assim ó seus otários a por isso que o helicóptero estava vindo atrás de nós deve estar acontecendo alguma coisa que isso faz deixa a polícia prendendo todo mundo que é isso para aí e passa lá de novo passa lá de novo passa lá de novo só para de prender os outros aí ou seus band vagabundo vai 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 eu acho que esses cara de mochila azul é é dono desse carro aqui mano olha tá ali ó eu a a família de vocês tem um carro dessa cor aqui é então vocês foram roubados seus otários doitado a buzina 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 chama buzina que cara imbecil também será que ele não sabe que é para ir acelera acelera tá bosta não anda do jeito não vai ter que levar no mecânico essa bosta então eu vou formar o foi mal foi mal foi mal foi mal que filha da puta se pai até roubou aquele carro tá com medo é eu acho que vai tá aí na tarde ele tá achando que vai tá seguindo ele lá é é é a facção do que de tá chegando lá e fala que ela roubada do meu nosso pai não tem nenhuma arma também para tudo lá no meu ap e o jefe está lá no meu ap e será que ele entrou aqui ou não esse carro aqui vai pintar aí pai vai pinturinha que eu vou fazer a pinturinha lá parceiro acelera lá cara que eu já tava saindo o meu parceiro já tem um parceiro aí quem é o nome dele a pode parar então bora vão lá caçar outro cara da puta é ligeiro eu juro para vocês que eu acabei de ver um avião no céu e isso apareceu e sumiu aí você tá aí é usando entorpecentes pesados caraca velho tô usando o viado vou ter que vazar aqui para nada não não ser um idiota tá aí meu deus agora pois é a mulher dele tá mandando ele ele nota nota meu número aí você manda um zap depois peraí peraí que eu já tô voltando falei falei 0 8 4 1 3 6 beleza nós dois agora em tabaco ei me dá teu número aí meu número 675 775 775 isso nem colocar o bar não acho que não tem que colocar se na atualização tem agora é tu mesmo chegou aí chegou eu tapado né peraí tapado de último mensagem aqui que essa coisa aí você é de família eu não sou não pô ah não então tranquilo ah então tranquila tá com medo a carretinha dessa aí como fazer uma carretinha dessa aí se eu comprar só a carretinha eu compro os dois e essa moto nem funciona não nossa que merda que bosta ai que bosta ai que bosta ai que bosta meu deus cara quem que eu ah o carro aí a mó velha gente dentro que o idiota que fica andando em um carro dele é medo de se roubar não vai roubar aquele carro daquele caminhonete já vai ver bota cito burro é de alguma família eu sou eu e deus a mentiroso que que tá vindo aqui tô falando aí geral já achei muita coisa boa aí tem coisa velho meu tá tá travando tudo essa bola é isso vai direto no mecânico tem que ir na garagem para roubar os outros e aí mecânico tem um talento para nós aí agora eu vou criar qual que o seu transferente pode ser fixe pode ser fixe t mais úsculo minuto não faz não qual o valor melhor vou pagar 10 para ele que merece não vou mandar 10 para ele para lá vai tá 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 lá vou mandar 10 para você meu parceiro manda aí só para fortalecer aí ó toma 10 aí ó cara é beijo meu Deus meu Deus eu falei que era 10 eu falei que era 10 mil né vambora eu tapado você vai ficar fazendo ouro aqui na minha cânica e aí podia ter roubado é o seguinte vai chamar ele para a corrida vai chamar ele para a corrida e nós próximo a corrida depois fala para você conversa né meio que vai conversando meio que vai conversando para roubar o carro dele e aí mano opa capoto essa roda sua aí ficou louca hein essa roda sua e ficou louca o meu parceiro vai vai fazer um rachinha não tem que arrumar ele agora os caras o meu carro postando 10k aí eu tô no meu carro tem que trocar a você ganhar você leva o carro e mais 10 mil agora você é um bosta então vai embora aqui tem arma e o vídeo foi esse espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se inscreve no canal por gentileza né não pelo amor de Deus né cara se você não se inscreveu no canal se inscreve no canal deixe seu like e manda para aquele amigo seu que curte um rpzinho né valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí